Olá, eu sou Thalita Gimertides e seja bem-vindo ao primeiro história do projeto A Hora do Conto. Eu estou diretamente aqui da Biblioteca Monteiro Lobato, aqui no centro de Itapevi mesmo, para contar para vocês uma história. Esse projeto é da Secretaria de Cultura de Itapevi. E nesse prédio, gente, só vou dar uma dica para vocês. Venham nos conhecer, porque aqui acontece um monte de coisa legal da cultura aqui na nossa cidade. Tem aula de desenho, de artes, de artesanato, de escultura, todas as modalidades da dança, de hip-hop, de teatro e de circo. Vem conhecer a gente, esse aqui é um verdadeiro prédio onde a cultura de Itapevi pulsa viva. Vem cá, vai ser um prazer reconhecer você, você conhecer o nosso trabalho e quem sabe fazer algum curso que te interesse, hein? Agora chega de conversa e vamos ao primeiro livro, separado especialmente para esse dia. O Menino Azul, de Cecília Meireles. Cecília Meireles é uma escritora brasileira, muito renomada, especialmente nos seus poemas. Eu sou Thalita Dimertins e uma história eu vou contar. O Menino Azul. O menino quer um burrinho. Mas um burrinho que seja manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho, que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho, que saiba inventar histórias. Histórias mágicas, bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos ao mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, só que muito maior e mais largo também. Talvez até mais comprido. E que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, basta escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino que não sabia ler. Para se conhecer as histórias, muitas vezes, não é nem necessário saber ler. Basta saber ouvir e saber contar. Lógico que saber ler é muito importante. Incentivar a leitura nas crianças mais ainda. Esse foi o Menino Azul. Um menino para lá de especial. Só queria um amiguinho para conseguir compartilhar as histórias. Assim como eu estou fazendo com vocês. Escreva para nós, comenta aí embaixo qual é a sua história. Tem alguma história que você queira conhecer, que você queira que a gente traga aqui? Quem sabe a gente não pode ir na próxima, hein? Um beijo e até semana que vem, hein? Toda quarta-feira, às 2h30 da tarde. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!